Na periferia de muitas cidades do Brasil, brincar na rua em dias de chuva é difícil. O parquinho fica vazio e quem quer jogar bola, como o estudante Iago, não encontra parceiros. Se é osso, ia ter que ficar em casa no maior tédio do mundo. Mas em municípios como o de Embu das Artes, na Grande São Paulo, as crianças têm uma opção. O CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados, um espaço de aprendizado e recriação. São cinema, teatro, tem sala de leitura, tem pintura e computação. Construído há quase dois anos com recursos do Ministério da Cultura, o CEL de Embu das Artes atende a população de quatro bairros da cidade. São cerca de 15 mil pessoas, muitas em situação de vulnerabilidade social, como a dona de casa Regina Santana, que aqui tem acesso a programas sociais da Prefeitura e do Governo Federal. Eu faço a alimentação, a sacola de alimentação, a Bolsa Família e o kit da TV digital. Por este CEL passam por mês em média 3 mil pessoas, a maioria crianças, mas tem atividades para todas as idades. Além dos esportes na quadra, tem pista de skate, biblioteca e telecentro com computadores. Para muita gente, como o pedreiro Fagner, esta é a única opção de se conectar à internet. Se você quiser conversar com sua família, se você quiser fazer um trabalho, alguma coisa, é um lugar que você pode estar vindo, né? Um ambiente legal, um ambiente que pode te ajudar bastante. Ainda tem sessão de cinema e aulas de dança, de vários ritmos, como a Zumba. 139 centros de artes e esportes unificados como este funcionam em todas as regiões do país e outros 199 estão em construção. 70 devem ser inaugurados ainda este ano. E para saber o impacto que um CEL tem numa comunidade, o Ministério da Cultura realizou uma pesquisa que detalhou o funcionamento e a relação dos moradores com as atividades oferecidas. A avaliação foi feita com gestores de 87 CELs entre outubro e dezembro do ano passado. Os resultados mostram que 66% das praças funcionam todos os dias da semana. 70% dos centros atendem em todos os períodos do dia. E com relação aos funcionários, 70% dos CELs tem equipes formadas por servidores públicos e contratados. 55% contam com voluntários e em 60% das unidades trabalham pessoas da comunidade. O levantamento revelou ainda que mais da metade dos centros recebem entre 100 e 450 pessoas por semana. Segundo o diretor de equipamentos culturais do Ministério da Cultura, as atividades e serviços oferecidos pelos CELs agradam a população. Nós consideramos como excelente. Nós temos relatos de casos de pessoas que diziam ter vergonha do nome do seu bairro, dizendo que moravam em outro bairro e hoje se dizem com orgulho do bairro que vivem. Para a dona de casa Marcela da Silva, moradora de Embu das Artes, o CEL mudou a vida dela e da comunidade. Sim, melhorou na minha rotina do dia a dia. Meu filho brinca aqui também, querendo ou não, eu trago ele para brincar no parquinho. Faço zumba, tem teatro, tem cinema, tem tudo. Eu acho muito maravilhoso.